O primeiro bairro-cidade do Rio Grande do Sul será em Gravataí. O empreendimento foi apresentado nesta terça-feira ao governador José Ivo Sartori. O conceito de bairro-cidade está focado essencialmente nas pessoas. De acordo com o diretor do projeto, Richard Schwambá, o empreendimento busca oferecer qualidade de vida, sustentabilidade, arquitetura contemporânea, um espaço para morar e trabalhar. Ele traz uma centralidade com uma diversidade de produtos. Então ele tem uma área de incorporação, que na área de incorporação tem todos os produtos de uma cidade, no caso tem comércio, tem serviço, tem residenciais de incorporação, e tem também os loteamentos, no caso que são pequenos condomínios fechados. A parte do Alamos é a parte fechada e a parte do Cidadela, que a gente chama Prado da Cidadela, é a parte que é aberta, que fica bem no trevo de acesso do quilômetro 68. O governador José Ivo Sartori destacou que o governo será parceiro e incentivará o projeto. É o começo de uma caminhada de um grande investimento, acreditando que é possível, e nós do governo nos cabe aplaudir, incentivar e não atrapalhar.